E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer mais um unboxing de produtos lançamentos de Pokémon TCG Dessa vez de novo, essas latinhas maravilhosas aqui, mas dessa vez não vai ser essa primeira de canto não Foi um vídeo que eu fiz e teve muito sucesso no canal A gente teve um segundo lançamento pela Copag aqui no Brasil com novas artes Então temos aqui as latinhas e elas fazem a mesma coisa Opa Tio Sam, e essa latinha do Mew com o Psyduck? Parece que ela continua a arte com o Dragonite? Uai Tio Sam, olha só, a arte do Dragonite parece que continuou com o Mewtwo E olha só aqui abrindo mais uma vez, uai, a arte do Mewtwo continuou aqui com a arte do Pikachu E aí a arte do Pikachu continua com essa arte do Charizard, então pronto Você agora conheceu todas as artezinhas aqui da lata de uma forma topíssima Eles formam essa arte aqui que na minha opinião é muito, muito bonita E o que é da hora? O da hora é que depois, essa latinha, ela vem com uma carta da arte Mas o que tem de Pokémon TCG aí? São latas com artes exclusivas de Pokémon Que se você é um colecionador, você sabe que uma das partes mais da hora que tem de se colecionar Pokémon TCG É porque as cartas são bonitas e elas tem artes dos Pokémon, dão vida pros Pokémon que a gente gosta De uma forma muito da hora Então pra você que joga competitivamente, você quer montar um deck Esse produto não tem nada a ver com vocês, você pode correr desse produto Esse produto é indicado pra quem então, Tio Sam? Eu não diria nem que pra colecionadores, porque aqui o que é colecionável é só a lata Então se você gosta da lata, se você gosta dessa ideia de ter um produto oficial Que forma uma arte exclusiva, uma arte da hora Ou então se você gosta de algum Pokémon específico aqui Porque você não precisa comprar 5 latas juntos Existem as 5 latas Mas por exemplo, você gosta do Mewtwo? Compre sua lata do Mewtwo Pra você que gosta das latas, esse produto é pra você Se você não gosta das latinhas Você definitivamente não precisa comprar esse produto Avança em uma casa, vá para um próximo produto Agora pra você que curte Vamos mostrar aqui o que vem dentro de cada latinha dessa Tá aqui ela Deixa eu tentar mostrar com foco pra vocês verem a qualidade dela Ela é um metal muito bem impresso Tá aqui, o brilho dela tá bem bonito Tá? A arte desse Charizard em si, como vocês podem ver Isso daqui é de papelão Atrás Mas você consegue tirar isso, tá? Pra manter a sua identidade visual da lata Vou tirar aqui, ó Atrás de todas as latas Vai ter a arte completa desse desenho Então tá aqui o Charizard Ele faz parte desse desenho Ele é o primeiro deles E você tem essa arte Que na minha opinião é uma arte muito linda, entendeu? É tipo uma aurora Quase uma aurora boreal, né? Aqui no fundo Com umas cores bem lindas mesmo Então tá aqui a primeira latinha Que é a do Charizard A gente vai abrir Aqui vem a carta Que eu acho que é incrível Isso daqui você guarda, meu amigo Com o maior carinho que você puder Essa daqui é a carta da arte da sua lata, tá? Então tá aqui algumas especificações Falando que ela é a primeira de cinco Então todos eles Vêm com isso No mais Vêm coisas randômicas Aqui é uma moeda de Vou ser bem sincero com vocês É uma moeda de sobra normalmente, né? De produtos passados do Pokémon TCG Talvez que não foram vendidos Moedas que sobraram E eram três boosters Sendo que três Dois deles São de coleções muito, muito antigas Sombras Ardentes E um da última Só e Lua 12 Não, vamos abrindo por lata Pra você ter noção, né? Vamos abrindo por lata Aqui a gente guarda o código Que a gente dá eles depois em live E aqui a gente não abriu nada No primeiro booster de Só e Lua 3 Aqui a gente voltou mesmo A gente já tá no bloco espada-escudo E vem boosters Como eu disse antigo, né? Pra vocês Aqui também mais um booster Que não veio com nada demais Eu não sei se o foco tá Devidamente ajustado Para a gente abrir boosters E aqui agora Em Eclipse Cosmico A gente vai abrir um arceus de boa Tranquilo e sossegado Beleza? Combinado? Não veio Mas veio muito bom esse booster Sendo bem sincero Porque veio uma maré caótica E veio uma rose Grande dia, cara Essa daqui É uma carta cara, né? Foi interessante Uma rara holográfica Boa Que tem uma jogabilidade Até interessante Agora a gente vai pra latinha Do Pikachu Que não é igual Do Charizard não Que é solo Charizard Aqui temos Pikachu E Vulpix, tá? Então vamos abrir Vai ser o mesmo esquema, tá? Aqui vem uma moeda do Lugia Por exemplo Tô falando pra vocês Que as moedas são Completamente randômicas Então é um público É um nicho, né? Muito específico Mas ele existe Eu mesmo sou um deles Eu não sou um colecionador De moeda hardcore Mas eu tenho muitas moedas Inclusive mostrei isso No meu último vlog Aqui do canal Mais uma vez falando Aqui vem igual, tá? São dois produtos De Sombras Ardentes E um de Eclipse Cosmico Essa é a arte Uma das artes mais lindas De Booster Na minha opinião Inclusive vou começar por ele Esse do Ho-Oh aqui Tá bom? Se você gosta das latinhas Show de bola Olha só Veio um Monkey De Alola Rainbow, cara Olha aí Olha como brilha Olha como brilha Carta Rainbow Eu acho top de ter, viu? E a gente já se divertiu muito Com essa carta, né, mano? Fazendo gameplays ali Em deckzinho de mal a mar Tem umas coisinhas aí Que viraram pepitas No canal Pepitas de ouro Grande gameplays aí Foi bem divertido Vamos lá Segue o baile aqui Temos um spray Um halter de fisiculturismo Nada demais nesse booster Vamos agora em busca Do nosso Arceus aqui Tá bom? Eclipse Cosmico Arceus na capa Arceus no booster Arceus na ultra rara Cadê ele? Vem Arceus Só que não quis vir hoje não Estamos aqui com a nossa Segunda latinha terminada Agora vamos para ele O que Por alguns É considerado Muito erroneamente Na minha opinião O Pokémon mais forte do mundo Vocês acham que o Mewtwo É o Pokémon mais forte do mundo? Isso é muito coisa Do primeiro filme, né? Aí a galera fala Ah, mas um dia eu assistia Um filme que falava Que o Mewtwo Era o Pokémon mais forte do mundo Eu é Mas na época desse filme Existiam só 150 Pokémon, né? Agora existe 1.343.000 Tá aqui mais uma moeda E diferente dessa vez Uma moeda do Zygarde Verdinha Top Bom, pelo menos Tá vindo Eu tô achando Que tá bem diferenciada Essas moedas aqui, viu? Das outras vezes Eu reclamava Porque elas vinham Muito próximas, né? Muito parecidas Agora elas vieram De uma forma bem Bem da hora até Não tenho nada A reclamar aqui, não Vamos lá Para as sombras ardentes Até agora Foi a única coleção Que nos agraciou Com ultra raras Nesse unboxing aqui Das mini latas Ih Uma corda de fuga Reverse Olo Nada demais aqui Sua princesa Está em outro castelo Vamos lá Vamos seguindo Para o próximo booster Temos um Croagank Panseige Stufful Super recolhida Um Meaustic E nada demais Mas o que a gente quer Mesmo É a coleção Que tá dentro Do formato padrão, né? Então vamos de Eclipse Cósmica Bora lá É hoje Vem, Arceus Lit Léo Coffin Um Vibrava E nada demais Um Tipo Nuno E o Slurpuff Reverse Olo Lembrando que Só para deixar muito claro Às vezes você está conhecendo Um Pokémon TCG agora Um Pokémon Estampas Ilustradas Apesar de você Comprar a mesma lata Que eu Por exemplo Essa lata do Dragonite Não significa Que as cartas Que vão vir Dentro dos seus pacotes Aqui Serão as mesmas Que as minhas Agora sim Eu posso falar Com tranquilidade Que todas as latinhas Estão vindo com Dois boosters De sombras ardentes Que é a coleção Enumerada Da Soy Lua 3 E um booster Da Soy Lua 12 Isso daí Eu posso falar Agora a moeda Mesmo Se você abrir Talvez não seja A moeda Do Alolan Nine Tales Entendeu E ela A versão azul Essa daqui Se não me engano Ela vinha Originalmente No deck Inicial Tá Mas é uma moeda Bem bonita também Tá aqui O O A artezinha Do senhor Dragonite Tá sozinho Também aqui Acho que ele Tá sentado Nessa pedra Dando uma Namorada Nessas estrelas Nessa aurora Boreal Muito linda Da arte Dessas latinhas Temos aqui Mais boosters Foi o do Hoon Não foi? Que veio uma Ultra rara Rainbow Pra nós O Hoon É fera Né mano Tiramos um Garya Dos holográficos Sempre bom Tirar cartas Holográficas Também Eu não tenho Muita reclamação Disso não Eu gosto De cartas Holográficas Eu tenho Muitas cartas Raras Holográficas Um dia Eu vou fazer Uns pacotes Maluco Pra passar Espor Whirlpads Simsage E um Charmander Nada demais Aqui Vamos agora Para Eclipse Cósmico Onde a gente Vai atrás De Arceus Nada mais Que Arceus Apenas Arceus É a carta Que a gente Quer tirar Arceus Palca de Alga GX Aliados Carta Broken Não foi hoje Né Não foi hoje Mais uma vez A gente vai ter Uma última Oportunidade Que é agora A latinha Do mil Eu acho que Aqui é uma combinação Daora Assim O mil É o pokémon Favorito De muita gente E o Psyduck Também Principalmente Pela sua Pela sua Identidade Pela sua característica Pela formação Do personagem Do Psyduck Do anime Muita gente Também gosta Do Psyduck É um pato Muita gente Gosta da filosofia Do pato De fazer Tudo O pato faz Tudo Só que não faz Nada direito Tecnicamente E ele Mas é tipo Top Sabe E aí Se você É aquela Pessoa Mágica Essa latinha Foi feita Para você Que você gosta Do mil E do Psyduck São dois Dos seus pokémon Favoritos Essa latinha Foi feita Para você Meu amigo A moeda Dessa vez Veio do Grondon Uma moeda Do grondon Do grondon Vermelha Essa daqui Eu não me lembro Onde ela Vem necessariamente Falando Mas se você Lembra Coloca aí Nos comentários Pode falar Tá aqui A nossa Carta Arte Do mil Com o Psyduck E o Psyduck Tá ali Todo Psy Ai Com os Negocinhos Ali no olho E vamos lá Para mais dois Sombras ardentes Onde a gente abre Sem muita responsabilidade Se vir alguma coisa Veio Aqui nesse caso Veio um lucário Holográfico Brilhando Show de bola Show de pelota Pelota eu sei Que tá certo Pra quem viu Meu último box Tava em dúvida De umas coisas Do meu Espanhol maluco Que eu fico inventando Pelota a gente Aprende jogando Como é que chamava mesmo Ronaldinho Soccer Cara eu não lembro Mano realmente existiu Um jogo de Super Nintendo Chamado Ronaldinho Soccer Grande dia Grandes tempos E aqui a gente termina Com um Wishwatch Secreto raro Não dá pra reclamar Desse booster Definitivamente Não dá E aqui As latinhas Lindas 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 Como vocês devem ter visto Na thumb desse vídeo Eu acho elas muito daoras E elas formam Uma arte Tipo Assim Mais uma vez Falando Elas vão Continuando Aqui E eu acho Isso muito bonito Muito daora De guardar Então eu acho Tipo isso daqui Muito muito top Mesmo Eu não vou conseguir Segurar as 5 latas Ao mesmo tempo Porque por enquanto Eu tenho só duas mãos Mas um dia Eu vou desenvolver Uma técnica nova Por que que é daora Essas latinhas Essa daqui É a segunda coleção De latinhas Como eu disse Já teve uma primeira Que também Eram 5 Aqui eu não tenho elas Aqui pra mostrar Falta a do Pikachu E falta a do Eevee Nessas primeiras E vão ter mais Eu fiz recentemente Um react Da que saiu lá Nos Estados Unidos Na gringa agora Que é um com Versão galar Com galar e oponita Com o cachorrinho Com os 3 iniciais Então tipo São latinhas Que tem um sentido Você vai poder Colecionar elas De uma forma tranquila E a Copaga Eu acho que ela Dificilmente não vai Trazer uma lata Eles já falaram Que lata vai ser Algo bem tranquilo E você pode esperar Para as próximas coleções Tá bom? Gostou do meu review? Foi honesto pra você? Se foi Deixa o seu like Se esse produto serve pra você O primeiro link Na descrição Vai te levar Pra loja da Playground E lá tem essas latas Busque na seção de latas E pode usar o cupom TioSan Você vai dar uma força Pro canal E ainda ganhar 5% De desconto Na sua compra Playground envia Pra todo o Brasil É o nosso parceiro Totalmente confiável Da internet Pode comprar sem medo Se tiver algum problema É só falar com a gente Mas normalmente É bala meu amigo Atendimento da Playground É excepcional Tá? Meus amigos Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Bebam água aí Tudo de bom pra vocês Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Uh! Tchau! 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 Tchau!